GR que tá no toque dessa cachorrada Oi GR E aí DJ Gui da ZO, tá vagabundo mesmo hein cachorro E no tabuão tá lotado de piranha E no tabuão tá lotado de piranha Pode vir, vem com a mulher Vem de cota e se arreganha Vem de cota e se arreganha Vivo chamando meu pra ir Pro baile com ela de casalzinho Já te falei, exomar pra frente Meu ritmo não é assim Já falei pra tu beber Bagulho é nós dois sozinho Eu te tacando a piroca Tu tacando a shot em mim Eu te tacando a piroca Tu tacando a shot em mim Eu te tacando a piroca Tu tacando a shot em mim O Gui da ZO, ele não tá de brincadeira É teco, 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 teco Na xereca da safada De lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, na xereca da safada É teco, 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 teco E lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, na xereca da safada GR que tá no toque dessa cachorrada E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo meme, hein cachorro E no tabuão, tá lotado de piranha E no tabuão, tá lotado de piranha Pode vir, vem com a mulher Vem de cota e se arreganha Pode vir, vem com a mulher Vem de cota e se arreganha Pode vir, vem com a mulher Vem de cota e se arreganha Pode vir, vem com a mulher Vem de cota e se arreganha Vivo chamando eu pra ir Pro baile com ela de casalzinho Já te falei, exomar pra frente Meu ritmo não é assim Já falei pra tu beber Bagulho é nós dois sozinho Eu te tacando a piroca Tu tacando a shot em mim Eu te tacando a piroca Tu tacando a shot em mim O Gui da ZO, ele não tá de brincadeira É teco, 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 teco Na xereca da safada É teco, 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 teco Na xereca da safada Blá, 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 blá Na xereca da safada Un citado Eu te capo com aulares Um Bun Um mus Obrigado.